Fala galera, hoje a gente tem um sucesso aí do Neto LX aí na versão da Japinha Conde Vai me usando Eu ia pedir a todos aí que se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí, beleza? Vamos embora E não precisa ser inteligente, não vai saber, não sei o que eu vou estar No momento eu te vejo o coração borrado e quadro, não vejo nada que eu não me conta Porque vou misturar sentimentos com prazer, esse nome é uma cama redonda Vai me usando, meu beijo, meu beijo, meu beijo, vai me usando E não precisa ser inteligente, não vai saber, não vai saber, não vai saber, não vai saber Até você não amar E não precisa ser inteligente, não vai saber o que eu vou estar E não precisa ser inteligente, não vai saber, não vai saber, não vai saber Não vai saber, 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 não vai saber Valeu, galera!